Fala galera do canal, tudo bem que vocês estão a pinhar? Hoje eu estou aqui galera para mais um vídeo de point hunter Eu vi galera que vocês estão curtindo os vídeos de point hunter Então por que não trazer um vídeo de dog né galera? Bora lá que hoje nós estaremos galera a foco aos 3 milhões de point de marinha de dog Como vocês sabem, eu peguei galera os meus 30 milhões em pirata Agora eu estou tentando pegar os meus 30 milhões em marinha E eu estou aproximadamente galera, 2,6 Eu peguei 2,6 agora nem a pouco né E eu estava gravando, eu fui ver se estava gravando e não estava gravando E é, o meu combo galera vai ser de garra elétrica, dog, kabucha e cdk Um combo muito bom, eu estou vendo que tem um cara me perseguindo Só que ele está de perfeito desativado E também ele não dropa point para mim né, então fazer o que? E eu fui digitar a raça galera, tentar pegar o mano E infelizmente eu peguei a raça, como é que é o nome dessa daqui? Skypia né, então bora lá, bora tentar caçar point Porque eu vou de skypia mesmo Então simbora, rumo aos 3 milhões Então se vocês gostarem do vídeo galera, deixa o likezão aí E se inscreve no canal para estar nos fortalecendo hein Bora lá que o nosso rumo até o final desse mês é pegar 10k Simbora, falta menos de 800 Então galera, já achei um carinha aqui galera E pelo que eu estou vendo galera, esse cara é os 5 milhões de bond Eu não sei se eles estão pegando 2 e 1 esses dois Mas bora tentar matar ele né, ele está no PVPL com carinha Eita, eita, eita que eu não gosto disso aqui não hein Opa, opa, eita galera Acertei o combo aqui, GG hein Esse daqui é o meu combo hein Eu consegui acertar já, maravilha hein galera Xuxu beleza, estou conseguindo acertar esse carinha aqui no meu combo E é, o cara papou minha kill galera Pelo visto o cara papou minha kill Ah galera, olha os caras galera Que sem graça esse João galera Ele papou minha kill hein Ah mano, olha o combinho do cara galera Ai não né O João papou minha kill, mas está de boa né Eu acho que eu só ganharia 10k de bond Eu não sei se é tanto ou pouco né Tá, mas bora lá, já está ali uma ajudada Bora tentar matar esse daqui agora Hum, não foi hein galera, não foi Ele me pegou aqui Tá, opa, opa Consegui acertar ele aqui galera Consegui acertar meu combo nele Tomara que aquele carinha não papou minha kill agora né Ui, acertei Ui, acertei Aí galera, acertei Mas eu estou lagado aqui pelo que eu estou vendo hein Eu estou lagado aqui pelo que eu estou vendo hein galera Ô louco Ih, vai correr, vai correr, será? Ai, ai, ai Nossa, matei, matei, matei Ih, GG galera Consegui 14 mil de bond E agora botei o CMB4 né GG Tem que ver aqui Eu vi que passou um carinha por nós hein Eu acho que ele está de perpétitivado Não, não está de perpétitivado Então bora tentar matar o Mablox agora hein Então é que se ele está de perpétitivado Se tiver já vai tomar hein Se tiver vai tomar Se tiver vai tomar Opa, está de perpétitivado Ô melhor ainda hein Ô churupo, beleza hein Ui, matei você, matei você, matei você Caraca Aê, matei ele GG hein galera Eu acho que o CMB4 ativou o PVP de novo Mal sabe ele que aqui é um 30 milhões Hehehe Ah não, não ativou Então é isso Aqui galera Eu estou vendo que saiu um carinha aqui galera Ele falou isso Mas infelizmente ele saiu da safe É a regra né Eu vou ter que matar Opa, que isso O cara está berreando combos galera Ê, mas você não escapa de mim Não Eita Gustavo Foi mal hein meu mano Deixa eu ver aqui Era escrito hein Foi mal Gustavo Tron Nem vi que era escrito hein Foi mal hein meu mano Foi mal hein Eita galera Eita galera O cara chegou aqui me atacando do nada Eu ia falar ali pro inscrito galera Que eu estava gravando um vídeo de Bunch Hunter E do nada o cara aqui que pediu PVP comigo está me atacando galera Epa O cara Nossa galera Mas o cara me tirou uma vida boa aqui hein Tá Mas aqui ele não me mata Aqui ele é fraquinho galera Perto de mim Aê Aê Já acertamos o combo dele Nem Shark Nem Shark Escapa hein Nem Shark vai escapar hein Ele é Shark Mas não vai escapar não Tá Bora até o final desse daqui GG 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 Ui Ui Acertei Acertei Tá um tiro Tá um tiro Um tiro Um tiro galera Parece que eu estou jogando Free Fire aqui E é Matamos aqui Eu queria mandar um easy né Mas seria muita desumildade da minha parte Aqui Um cara me chamou pra PVP aqui Então bora lá Eu falei pra ele virar pirata E ele tem 3,1 em pirata E bora lá Ele está de rumble pelo que eu estou vendo Deixa eu falar aqui Gol né galera Pra começar o PVP Ele já falou gol Mas bora lá Eu estou com 2,6 atualmente ainda Né Mas está de boa Tá Ixi Ele está de porta galera Me confundi hein Está de rumble nada Eita Nossa galera Ele conseguiu escapar do meu combo Uma lenda galera Uma lenda viva Conseguiu escapar do meu combo Do meu combo Oh meu Deus Morri Morri não Morri não Errou o combo Errou o HUD galera Ainda bem que ele errou o HUD Não acho que Eu morri aqui não hein Ixi Cadê ele galera Ah ele é porta Eu esqueci que ele tem negócio pra ficar Eu estou sem haki Ah não Aqui sim Eu acho que eu vou de F aqui hein Vixe Eu não posso morrer aqui não Se não perco Eu perco meu bandezinho Eu não posso perder meu bandezinho Então venha Venha aqui É só eu e você agora Aqui Aê Se ele não tivesse feito isso Ele morreria hein Oh meu Deus O nível 1500 vai atrapalhar o PVP galera Ih é Vai atrapalhar o PVP Quer ver? Quer ver? Quer ver que ele vai atrapalhar o PVP? Atrapalha não mano Atrapalha não Pra que isso? Nem tem nível Ah ele já massacrou com dois tapas Então bora lá né Bora continuar o PVP que agora é só eu e você hein Ui Errei Eu tô ruim hein galera Pra acertar esse 100 Caraca Deixa eu ativar aqui a anjo Pra recuperar o resto da minha vida ali E eu tô ruimzinho Tô ruimzinho Mas bora lá Bora continuar Quando a gente vai perto de matar ele E nós volta né Aí galera Acertamos o combinho aqui nele Consegui acertar o combinho nosso hein E é Matamos ele aqui Levamos 11 caribonte Oh maravilha Eu amo tanto o verboente marinho aí É muito satisfatório Eita que é muito bom Deixa eu ver o que ele falou Ele falou É gente Então bora lá um PVP Acho com a sua mãe Bora lá Bora lá Deixa eu chamar aqui Bora PVP Bora PVP É bora PVP Eita que ele já foi detemido esse daí Detemido hein galera Chamou pra PVP Então se bora né 4 milhões de bonte Ele tá de boa então Tá Go Aí ele já falou 1, 2, 3 Go Fechou Então se bora Eita que eu acho que esses caras vão atrapalhar PVP hein galera Tá Não Não Vai morrer aqui já hein Vai morrer aqui já Ui galera Eu esqueci que eu tenho que segurar o Z Nossa Eu não segurei hein Se não Era F 4 luz Se você estiver assistindo esse vídeo mano Era F Gera pra tu Mas agora acho que é F Gera pra mim Será que pode V4 Não Não vou ativar V4 Não Seria muita convergência na minha parte né Mas não vou não Não vou não E dois caras tirando PVP ali O que os caras estão fazendo hein O que os caras estão fazendo tirando PVP ali Ai Ai Acertei E aí Aqui Aqui Ai Acertei GG galera Aqui é F Gera pra tu Ih Olha lá galera Olha lá Não Não Esse cara tá demais galera Esses caras tá demais Olha os caras galera Atrapalhando meu PVP Agora vocês não vão Vocês vão rodar Você que matou minha kill Você que matou minha kill E aí Morreu E cadê o outro Ah galera Não agora eu fiquei com raiva desses caras Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Que agora vocês vão morrer Vocês dois vão morrer Aqui Eita eu acho que eu peguei o cara errado aqui hein Mas matamos tá GG E tinha matado outro cara aqui Que também atrapalhou nosso PVP Aqui Ui Você vai rodar também Você atrapalhou Você tentou me matar Não vai ficar vivo não Não deixo quem tenta me matar ficar vivo não Tá cadê ele Ele se teleportou né Ui ele teleportou pro castelo Nós já tava no castelo Tá não entendi essa parte dele E aqui Aí você Ó eu tenho minha Você vira né galera Ele tentou me matar né Fazer o que Nem se foi sem querer Não vou desculpar aqui não hein E cadê ele Hum Ele tá correndo Eu achei hein Ele tá correndo Ele tá correndo É fizado aqui hein Deixa eu ver se ele teleportou pra cá Ele deve ter teleportado pra algum lugar Hum hum Teleportou não Deve ter ido lá pra mansão Certeza Certeza Ou pra mansão Ou pra hidra Hum Achei Achei ele aqui hein GG Falei falei pra vocês galera Que eles tinham Aqui teleportou pra cá Ui Não Não tá aqui Ah galera O cara é runner O cara é runner galera É runner Quando o cara é runner Não tem nada pra fazer né Deixa eu ver aqui Onde é que ele tá Não não Mas tá bom né galera Bora pvp com a sua manhinha de novo Aí bora Achei um zoro aqui galera Um zoro Um zoro Zoro solinha né Bora pvp com ele aqui E é Ele tentou me soltar um combo Não acertou Tá de boa Isso que eu gosto Isso que eu gosto Aqui você vai morrer Você vai morrer Eu não sou boot não Você vai morrer Aqui Aí GG GG Tá consegui acertar Acho que um combinho aqui nele galera Eu não sei se eu consigo matar ele aqui Aí Matei 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 Nossa galera Não matei hein Por pouco que não matei Ó o cara vai tentar papar de novo hein Certeza que o cara vai tentar papar de novo minha kill hein Ui vem 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 Corra não Corra não Aí matei GG galera GG Tinha matado aquele carinha que eu tinha matado né GG Consegui matar ele aqui Agora bora com a Com o Como é que é o nome do carinha Esqueci o nome da Ah ele virou marinha Então não vai dar não hein Ih ó galera Dá pra ver que nós pegamos os nossos 2,7 hein Aí sim hein Deixa eu matar esse Mablogs aqui Ah não Já tô 3,3 com ele Então bora para as próximas kills Aqui galera Já achei outro carinha para pegar no PVP aqui E vixi Eu dei TP muito alto hein galera Vou morrer aqui eu acho Mas tá de boa né Ah o cara vai papar de novo aqui O cara tá tentando papar de novo Nossa mas esse cara não vai se safar não hein Ui matei GG galera Matei ele E eu vou matar esse Não Ele não fez isso né galera Ele não tentou papar de novo aqui E agora vai correr né Como sempre Ah não Não correu não Correu não Tá de boa aqui então Aí eu não vou nem tentar acertar os L Senão era perigoso Eu não acertar o combo dele Tá Ui 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 Tá deixa eu acho que eu vou ativar V4 aqui hein galera Só por ele ter tentado papar minha kill hein Tá Nossa Ele tá correndo Ele tá correndo agora hein E foi Qual foi a desse cara né galera O cara vem pra correr Você vem pra correr E aí é 4 milhões ainda hein É o inscrito de 4 milhões ainda hein Caraca galera Caraca meus inscritos são runer Então é Agora que eu fui descobrir que meus inscritos são runer Eu também sou né Mas não faz mal isso aí não Tá É Ele tá correndo muito Fazer o que né Fazer o que Tá correndo muito Mas eu acho que aqui não dá pra nós pegar Ele hein Olha que cara runer galera Tentou pegar a kill Só porque eu matei uma kill dele Sendo que eu já tava sem bater Deu reset Boot Boot Deixa eu falar aqui né O cara é meio inscrito Mas do mesmo jeito é boot Então bora lá galera Matar mais pessoas Aqui galera Já achei outro carinha aqui Eu acho que ele tá de PP ativado E é Ele tá de PP ativado Então bora lá Que eu acho que eu consigo matar ele aqui 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 Aí ele falou ali Que eu papei a kill dele Por isso que ele Ele tentou Papar a kill E correu ainda por cima né Quase morreu ainda por cima E matei mais um carinha E eu estou com dois golos a sete ainda Caraca galera Essa daqui foi boa Essa daqui foi boa hein Tá bora pra outro servidor Porque esse daqui já matei geral Encontrei um carinha aqui Nível 2250 E eu vou tá matando ele aqui né Aqui Ui Nossa galera Esse negócio de vir caindo pra cima É muito chato hein Caraca galera Caraca O cara consegue escapar Do nosso combo daí hein Tá Nossa ele é mim Que ferrou galera Ferrou Ele vai correr muito Ah galera Que que é isso Que que é isso Vamos voltar pra cá Que deselegante Totalmente deselegante Não dá nem graça desse jeito Olha o cara correu muito hein Correu muito bom É que ele não é Shark né Então bora atrás dele Aê galera Consegui matar o cara aqui galera Eu vou mandar um vídeo aqui no chat Porque ele tava Ele tava Ele tava falando Com os outros caras galera Eu acho que Yupi Ari God Acho que era Eu não sei Me falem aí galera O que que era O que é Yupi Ari God O cara tava de burra E me chamou de spam né Tá bom Tá bom Tá bom Bora tentar matar esse carinha aqui Agora nível 2342 Simbora Aqui já estamos do lado galera Desse cara aqui E vamos ver agora Se ele tá com PVP ativo E é Ele tá com PVP ativo Então tá de boa aqui Caraca galera Fui muito pra longe de novo Olha aí Vocês viram né galera Vocês viram né Vocês viram tá Eu vou mandar esse daqui Porque daí eu consigo ver O ataque que eu tenho ainda E GG GG Ui 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 Não morreu ainda Não morreu ainda Eu acho que ele me dou O point free Olha que eu tô vendo Aquele carinha ali hein Epa 10 carinha de point GG né Deixa eu ver se esse daqui Tá de PVP desativado Tá de PVP desativado Então bora lá Pra outro servidor E já achei dois carinha aqui galera Um nível 2492 E outro tá de Kitsune aqui Eu vou tentar matar eles aqui né Não sei se vai dar certo Não sei Tá aqui Pá Ui 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 Nossa galera Nossa O Kitsune tá de PVP desativado também Caraca O Kitsune tá aqui Então ae Ae acertei o Buda aqui Vai ser meio difícil matar esse Buda Vai Mas não vai conseguir Vai também Ae bora Ui errei o ataque aqui nele Eu tô cego hein galera Tô cego hein Mas tá bora lá Se ele não correr Nós conseguimos matar ele aqui De boa De boa É ele correu pelo visto Eu espero que ele não se descansar Nossa Nossa Por que é só eu falar alguma coisa E os caras fazem hein galera Caraca Que raiva Que raiva Tá aqui Aqui Você não vai fugir não Você não vai fugir Nossa Ele conseguiu fugir galera Oxi Ae vai Vem Sai de novo Sai de novo Pra você ver Sai de novo Pra você ver Aqui Ui acertei GG Galera Só eu soltar o safe Daí eu pego ele Ai Ai Nossa Ele correu galera Ele correu Eu não sei se eu vou estar conseguindo matar ele aqui agora Porque vai ser Vai ser um pouquinho difícil Mas nós conseguimos né Aqui ó Ele tá aqui tentando se esconder Não se esconda não Olha galera Que safado Tentou se esconder aqui Não conseguiu E perdeu 11k de botes também Só pra prender né E ele era o Ah não Ele não era não E já entramos em outro servidor E já entramos em outro carinha aqui E é Esse servidor tá Eu tô lagado hein galera Eu tô lagado Dá pra ver que eu tô lagado galera Dá pra ver Dá pra ver Dá pra ver Mas tá Bora lá Ele tá aqui Ui Eu acertei o negócio nele aqui Mas vai ser Vai tá sendo Ai ele tá de blizzard galera Ferrou pra mim Ferrou pra mim Se eu tivesse de soul guitar Eu até Acho que tancava ele Mas não sei se consigo Tancar ele aqui não hein Porque ele tá de blizzard E a blizzard é uma das estruturas Mais forte desse jogo Com aquele Vzão dela né Mas bora lá É Tá Ele tem um negócio pra subir Que eu não sabia que a blizzard tinha Aqui Aê GG 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 Aí eu ativei meu negócio aqui Tá Aê GG galera GG Acho que aqui é Fz pra ele Espero que seja Espero que seja Aqui Aê Nossa galera Como é que ele conseguiu me soltar Soul guitar Como galera Que ele conseguiu me soltar Soul guitar galera Sem explicação Cadê ele aqui Cadê ele aqui Cadê ele aqui Cadê ele aqui Ai 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 Ui Acertei ele galera GG Nossa Eu vou ativar V4 aqui Só pra mim não morrer Só pra mim não morrer E ele também ativou Eu ativou V4 né Então tá de boa Tá Ele também ativou V4 Vem aqui Nossa Nossa Que blizzard chata galera Muito chata essa fruta hein Tá Cadê ele Cadê ele Ele tá ali Não Ele não tá ali não Ali Ele tá ali hein Ele não pode correr não Porque eu também Eu posso correr ao meu tempo Aí Caiu Tá Não caiu Caiu sim Nossa Ele tá Ele tá tentando me matar aqui hein galera Tá tentando me matar E vai conseguir Vai conseguir Vai conseguir Aí fizeram pra mim Fizeram pra mim Fiquei com 700 de vida Vou correr Igual ele tá fazendo né Igual ele tava fazendo Mas aqui não vai correr bastante Bem mais Tá Se ele Se ele vir galera Ele morre hein Se ele vir ele morre Aí ativei minha V3 GG Ativei minha V3 hein E agora que eu fui ver galera Ele é o 4,1 Ele é 4,1 De bom a gente tá Aqui Aê GG Aê Aê Galera Matamos ele ainda Matamos o Hun Eu falei galera Que eu não É que eu era Huner né Eu falei Eu falei Eu falei E galera Achei mais um cara conversando aqui E eu vou tentar matar ele aqui E ele tá de PVP desativado Então não vai dar não E galera Eu tava começando o vídeo antes Eu já tinha feito um vídeo Só que daí Eu Ele não deu certo Daí eu tive que Eu não consegui postar ele galera Eu não fiz Eu não editei Não fiz nada nele Daí Eu tava nesse servidor desses caras aqui E eu voltei agora né galera Pro servidor dele Nesse Free Fire O Free Fire tá tentando me matar galera Eu digo porque Eu gosto mais de blocos Fluids e não de Free Fire O Free Fire tá tentando me matar rapaz Sai de mim Ó Ó Ó o Leopardo Não atrapalhe nosso PVP Leopardo Aí ó Leopardo foi puxar também Mas vai voltar Vai voltar Se eu tivesse com o meu Cezão Eu já assustava você e você morria Mas não tô né Infelizmente Aí Bora Cadê 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 Você Ah Você tá aqui Você vai ficar no céu Não fica no céu Não mano Aí cadê 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 Aqui Aí GG galera Consegui acertar o combo nele aqui E é GG Ah isso Leopardo meou um pouquinho ele pra mim Agora acho que é F Pra ele Não sei Aqui F Ih é galera Conseguimos matar ele aqui Leopardo ajudou um pouquinho Eu ali Não queria ajuda dele Não queria Mas aqui Conseguimos dois Cazinhos de point A gente tem um 12,7 Então bora lá caçar mais um pouquinho de point Até os 2,9 Ou 2,8 Eu acho Porque o vídeo já tá muito grande Aqui galera Achei esses carinha aqui E já vou matar ele de novo Achei o carinha É o mesmo carinha Que tava lá comigo É o mesmo É o mesmo Eu vou tentar matar ele aqui de novo Será que dá boa Será que dá boa galera É vai dar boa Que eu achei Vai dar boa GG Ui Ui Tá com bem pouca vida galera Vai correr Nossa Deixa eu ver Quase não Será que é isso galera Eu acho que ele é humano Eu acho que ele é humano Ferrou pra mim Ferrou pra mim Mas bora lá né Bora lá Bora lá Você vem correr de V4 amigo Você vem correr de V4 mesmo Você vem correr de V4 Ah não Ele tentou me acertar galera Mas não me acertou não né Eu vou ficar aqui ó Porque cocô acerta ele aqui Pá Acertei GG Acertei Eu falei que eu ia acertar ele E acertei mesmo né Tá Ui Ele vai correr galera É pisado aqui pra mim Ele vai correr aqui Tá GG 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 Correu né Correu pelo visto né Correu Correu Não Não correu ainda Completamente Correu sim Agora E ainda morreu E eu vou mandar Easy V4 E ele mandou o spammer galera Ele mandou o spammer Sendo que ele Vou ver 4 Porque começou né Salvei os carinha ali Que tava conversando né galera Eu vou falar aqui É Chora E ae E ae Chora E ae Caçaram mais E aqui Ainda E aqui Ainda estamos com os nossos 2,7 Mas ali Já aumentou pra 3 milhões Por causa que eu Aumentei Meuしました aqui né E galera Aqui, aí, nossa, tá Se eu sou perto daqui, ui, nossa Ele cai no negócio, eu Eu acho que eu vou morrer aqui, hein, ele é 3,2 Hein, galera, eu odeio jogar contra a T-Rex Mas, né, fazer o que é a vida Jogar contra a T-Rex, dar o joguinho Se eu ficar correndo, o negócio, ah, é, acabou GG, acho que é só ficar parado que o negócio Acaba, né, nossa, tá Eu não consegui acertar ele, galera Pra que tudo isso, galera, o cara Spama demais, hein, o cara Spama demais, galera Se eu soubesse que o PVP ia ser Assim, eu nem, eu nem tirei a chamada ali Pra PVP, hein, caraca, galera, caraca O PVP, o cara só vai ficar transformado Quando eu tiver perto de matar ele, quando tiver perto De mim morrer, eu volto com vocês Consegui matar ele, galera, ele ativou o V4 E eu também ativei o V4, e eu consegui matar ele Aqui, né, e eu acho que ele largou Galera, agora aí, ferrou, tá, mas Matamos ele, né, galera, conseguimos mais uma killzinha E agora estamos com 2,8, GG Aí, galera, já entrei em outro servidor E eu tô vendo aqui que tem um carinha aqui, eu acho que ele tá Tentando fazer algum bug, então bora pra matar Ele aqui, ele tá de PVP ativado, deixa eu levar ele pra cá Pra calçada aqui, só pra ele não Conseguir escapar aqui, e pronto Aqui, oi, opa, cadê, 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 galera Onde é que ele foi parar, ah, ele veio pra cá Hum, bom saber Aqui, pá, ui, galera, nossa, ele vai correr Agora, hein, ele vai correr agora, ui, caraca Galera, nossa mira tá boa, hein, nossa mira tá boa Tá, mas ele não consegue correr aqui de mim, não Né, ele não consegue correr de mim aqui, não Ui, tá, conseguiu me acertar aqui Não sei como, mas conseguiu, hein Aqui, ui, acertei ele, ah, morri, morri Morri, ó, matei ele ainda, hein, galera Matei ele ainda, hein, GG, GG Caraca, aí sim, eu vou tentar matar aquele ali agora Aqui, galera, já achei outro carinha aqui pra PVP E, é, eu, eu, eu não Recuperei minha vida, hein, galera, eu esqueci de recuperar Minha vida daquele outro PVP E eu talvez eu morri pra ele, né, não sei, vamos Será que como é que vai ser o jogo dele e o meu jogo Pra, se eu vou morrer ou se ele vai morrer Tá, eu, eu creio que ele vai morrer, né, galera Eu espero que ele morre, né, porque ninguém quer morrer No joguinho aqui, não, né, tá, ele tá correndo Ele tá correndo, não, não corra não Não corra não, mano, nem sou tão bom assim, meu mano Corra não, se, se ele Tá correndo, galera, é porque eu sou bom, hein Se ele tá correndo, aí, bora lá, hein, bora lá Ele ficou com pouca vida já, hein Ficou com pouca vida, ele tá correndo aqui, hein Não, ele, ele, caraca, galera O cara não para de correr agora Ah, mas se eu ativar minha V4 aqui pra tu ver Se eu ativar minha V4 aqui pra tu ver Ah, ele vai tentar correr aqui, será Será? Não, não, não tento não, não tento não Aqui, eu vou ativar minha V4 aqui, né, galera Porque se ele não para de correr, então Então eu tenho direito, né, lá, pegar minha V4 aqui Ai, 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 agora ele morrer, agora ele morrer Ih, matamos ele aqui, GG, hein, galera, GG Agora conseguiu mais 12 caribuante Ele era, ele era 4 milhões GG demais Aí, galera, voltando aqui com vocês É, infelizmente, galera, agora deu as 19 horas Agora, então, já é 7 horas Então, eu vou parar de gastar um pouco o bonde, galera Porque o vídeo já está muito grande O vídeo está atualmente com 47 minutos Vai ter um pouquinho de vídeo pra me editar Talvez o vídeo esteja saindo umas 21 ou 20 Não sei se vai estar saindo hoje Ó, hoje, hoje é o dia que eu tô gravando, hein, galera Dia 28 E é, pelo visto aqui Nós estamos com 2,8 milhões de bonde Infelizmente, não pegamos nossos 30 milhões Mas amanhã nós pega Então, eu espero que vocês fiquem com Deus, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui E também, muito obrigado, galera, pelos 9.300 Porque aí, atualmente, agora falta apenas um inscrito pra 9.300 Então, eu espero que vocês fiquem com Deus Falou, fui e tchau, minha tropa Valeu E aí, minha tropa Vocês estão querendo adquirir o Robux e Game Pass Naquele precinho baratinho Então, clica aí no primeiro comentário fixado Que lá nesse grupo, eles vendem muito barato Então, cola lá que é 100% real E aí E aí E aí E aí